Música Projeto Coração de Mulher de autoria da vereadora Erika Versosa é aprovado por unanimidade. A campanha Coração de Mulher terá como objetivo alertar as mulheres sobre a importância da prevenção e diagnóstico precoce das doenças cardiovasculares. A vereadora Erika Versosa, autora do projeto de lei, fala mais sobre o assunto. É um projeto para trazer às nossas mulheres a conscientização e o cuidado com o próprio coração. As avistas, as nossas vidas são muito atarefadas. E os sintomas dos problemas cardíacos da mulher não são os mesmos sintomas dos homens. Então muitas vezes nós confundimos e a Organização Mundial, de acordo com a sua pesquisa, existe um alto índice de mulheres com problemas cardíacos que vêm a óbito sem nem sequer desconfiar que eram cardíacas. Então nós precisamos trazer e fomentar essa discussão, trazer uma conscientização, abrir o entendimento para os exames a serem feitos e também é um bom momento para nós trazermos também o que é bom para o coração, né? Que são momentos com amigas, momentos de lazer, que isso também faz bem a mulher. Leandora, só para explicar então para a população, o que esse projeto levará de fato para a mulher cubatense? Conscientização. Nós teremos uma semana para trazer a conscientização, promovendo palestras de saúde, para que essas mulheres possam entender, compreender e serem atendidas também. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho